Quantos rostos, quantos rumos Pra chegar até esse momento Tantos mares, tantas rotas Pra viver o nosso encontro Mesmo que o tempo seja tão veloz Não me arrependo de escolher ficar por nós Quantas vezes for Se eu vivesse num instante em pausa Pousava na tua casa Passava a vida inteira Parado te namorando Do mesmo jeito quando Te vi na primeira vez De tantas chances que tem um futuro Nenhuma tem um mundo Que você não esteja E quando você parte Só resta essa vontade De te ver de novo Tantos rostos, tantos rumos Pra chegar até esse momento Quanto mares, quantas rotas Pra viver o nosso encontro Mesmo que o tempo seja tão veloz Não me arrependo de escolher ficar por nós Quantas vezes for Se eu vivesse num instante em pausa Pousava na tua casa Pousava na tua casa Passava a vida inteira Parado te namorando Do mesmo jeito quando Te vi na primeira vez De tantos rostos, tantos ruptas, tantos reais Pousa, tantos rostos, tantos rostos Que têm um futuro Nenhuma tem um mundo que você não esteja E quando você parte, só resta essa vontade De te ver de novo Quero poder viver Mil vezes com você Até o fim do mundo Se eu vivesse num instante em pausa Pousava na tua casa Passava a vida inteira Parado, te namorando Do mesmo jeito quando Te vi na primeira vez De tantas chances que tem o futuro Nenhuma tem um mundo que você não esteja E quando você parte, só resta essa vontade De te ver de novo E quando você parte, só resta essa vontade